Música Nesta terça-feira, a Justiça, por meio de mandado de segurança, garantiu a 23 estudantes com idade inferior a 18 anos o direito de ingressarem na UNB. Os aprovados realizaram as provas no Centro de Ensino Tecnológico de Brasília e concluíram o ensino médio. A Associação dos Candidatos Aprovados na UNB, por força de liminares, entraram com uma ação na Justiça Federal para que o prazo de matrículas do segundo semestre se estenda até 15 de agosto. Música 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 Música